Também muito disto, não estava aqui Eu vi como a pessoa envolviu, também desisti Quando a parte dela morri Não me ofende nada, tive Também muito disto, não estava aqui Eu vi como a pessoa envolviu, também desisti Quando a parte dela morri Não insedia DVDs, só vinilo e cassete Não insedia telemóveis, MP3s ou internet Só uma extensão de rádio passava verdadeira hipótese Usamos colar energia, culpa rima da arte forte O amor dos morais diz, recebi uns primeiros traços Sobre a escola de pibóis, na rua dar os primeiros passos No tempo para amar revistas, valer as notícias Na cultura além de fronteiras, grandes corridas descobridas Das mix tempos míticas, cozinhadas no segundo Das tartes de calor e das tortura e de fute O tempo que era tradição, fumar-me sá, malquerida Não deitar fora, aguentar até uma contenteira Para estar comprida das festas antigas três Madrugadas à porta da fábrica de presteiros Lá no tropical, cheios como o rei Comvidos a zumbir de tantos dez e três Dormindo a riga, cheia na área das opções mais saudáveis Mas se não me ofende nada, tive Vem que eu te abrinto muito, isto não estava aqui É que eu vi que uma cultura envolvou eu também assisti Quando a parte dela doeu Não me apreende nada, tive Vem que eu te abrinto muito, isto não estava aqui É que eu vi que uma cultura envolvou eu também assisti Quando a parte dela doeu Fui abertura na escola, dos concertos à bola Do tempo jogávamos à bala no Campinas, no comando pela consola No pôr em D8K, ao qual vão dar o 104 Vinhos graças, espectro, homoclássicos, vagamente um quadro Dicendiário, MPS, desemprego em número de três Anos após, faleceu, atrameceu e arrematou-se que fez Procubria foi a escola, uma lógica digital Com prova, coleções de meninos, com a minha impressão digital Vim, o mais trivial, há o mais inflectual E muitos coletivos acabarem de um individual Vim, na cidade da música, toda a gente se conhecia Mas a vizinhança foi crescendo e disse ao grande a se interia Vem-me a porifria, onde começa sempre o dia Conversas no bairro, político e futebol na portuania Quando compararsmD? Quando passa, ela moriu Quando iedit Muitos contextos ainda conservam uma escola anterior Humildade e unidade, bom trabalho a nível superior Estamos aqui para o que for, na alegria e na dor Quantas condições pessoais, frente ao condensador Quantos quilômetros da sociedade, passagens em portagens O tempo que empenhávamos nem chegava para as viagens Com muitos sonhadores, humildes senhores Viajando terra em terra, semeando valores Manos, é tipo um grande, de bruna da mensagem recebida Manos, é moça, moça, cá estou numa etapa da vida Passa o dia a ouvirmos no MP3 E se decora as letras de todos vocês Obrigado a todos que aburam e mantenham a chama acesa Sejam solteiros, saúde e sucesso, comida na mesa Vivemos tempos difíceis, mas agora é de mudança Precisam-se de homens e mulheres com substanciamento Não me arrependo de nada, bem vivido É que o tempo em muito disto, não falo aqui É que eu fico com uma cultura que eu vou eu também assisti Quando o marco dela morrer Não me arrependo de nada, bem vivido É que o tempo em muito disto, não falo aqui É que eu fico com uma cultura que eu vou eu também assisti Quando o marco dela morrer É que eu fico com uma cultura que eu vou eu também assisti É que eu fico com uma cultura que eu vou eu também assisti